Vamos conversar agora com o delegado Odílio Sena, ele que vai falar pra gente de uma prisão, a gente pode até falar inusitada, né, que é de um vereador do interior do estado que estava praticando crime, a associação criminosa foi acusado de fraude e o delegado vai conversar agora com a gente e vai explicar qual era o golpe que estava sendo praticado pelo vereador. Bom dia, delegado, seja muito bem-vindo. Bom dia, delegado Odílio Sena. Acho que ele não nos ouve, Kilsson. O senhor está ouvindo, delegado? O senhor está ouvindo. O delegado Odílio Sena, o vice-presidente da Câmara do município piauiense lá da cidade de Nazária, está sendo apontado aí como um dos líderes de aplicar golpe do falso emprego e isso gerou uma quantia aí de mais de 300 mil reais. É verdade, delegado? É, o prejuízo estimado é em torno disso aí, porque não é só o empréstimo bancário, não. O veículo também fica com a organização criminosa. Como é que funcionava, delegado? Explique para a gente a logística desse golpe. É um golpe inteligente, é uma fraude muito inteligente. Ela utiliza pessoas físicas que estão desempregadas ou prestes a se desempregar, prestes a ficar sem emprego. É usado também, cai também nessa situação, empresas de revendas de veículos e bancos. Esse é o tripé que a organização criminosa no qual ela trabalha. Então, o que acontece? A organização criminosa tem que ter alguém, ela tem que ter uma pessoa que dê o chamariz, que sirva de isca. Não é uma pessoa que dê idoneidade para a empresa. No caso, seria o vereador, conforme os depoimentos das testemunhas, das vítimas. Entendeu? Então, o vereador, ele emprestava isso para a organização, essa idoneidade. Ele emprestava isso através de quê? Eu vou conseguir um emprego para você. Esse pessoal que está comigo aqui, todo mundo vai trabalhar para levar vocês, no caso, levaria essas pessoas para a empresa CTA, que é uma terceirizada muito conhecida aqui em Teresina, que trabalha aqui e presta serviço aqui para a capital. E também pelo contato que esse vereador tinha com a referida empresa, que é a CTA. Então, por conta disso, as vítimas repassavam todos os seus dados sensíveis, nome, CPF, RG, comprovante de residência, contas bancárias, enfim, todos os dados necessários, no intuito de serem devidamente contratadas por essa empresa. Só que, na verdade, não era um contrato. Era tudo mentira, tudo era um engodo. Ao ser contratadas essas pessoas, ao se pegar, subtrair esses dados, eles abriam contas bancárias, principalmente em bancos digitais, onde eram solicitados esses empréstimos para financiamento de automóveis. Aí eles iam, usavam o Danilo, um dos investigados que se encontra foragido, depois a gente ia colocar a imagem dele à disposição, um indivíduo perigoso, um indivíduo que causou muito prejuízo, há mais de 20 anos causa prejuízo nas pessoas. E esse indivíduo pegava os dados dessas pessoas, comprava esses veículos nas concessionárias e nas revendas de veículos, fazia empréstimo com esses veículos do restante do valor acordado, e depois ficava com o veículo e ficava com os valores utilizados no empréstimo. Então, eles faziam o seguinte, sumiu com esse dinheiro, sumiu com o carro, sumiu com tudo. Então, tomava prejuízo a empresa, a empresa que vendia o veículo, tomava prejuízo o banco, que emprestava dinheiro, e tomava prejuízo as pessoas que queriam empregos, que tinham agora, além de desempregadas, seus nomes no cadastro de restrição do Serasa, SPC e por aí vai. A lei de proteção de dados, delegado Odilo Senna, como fica aí nesse caso, já que está sendo imputado vários crimes de estelionato ao vice-presidente da Câmara, o vereador, ele realmente é apontado como a ponta da lança, o principal líder, ele sabia, ele cooptava essas pessoas, ele tinha um braço direito nessa organização criminosa, porque pela fala dele, foi pego de surpresa, inclusive num ao vivo que fizemos. O senhor acredita que ele tem direito à defesa, claro, mas não resta dúvida, já que a prisão dele foi uma prisão preventiva? Olha, as vítimas, principalmente duas vítimas, falam o nome do vereador Cícero, falam da condição dele ser vereador, uma delas diz que ainda é amigo dele, e por conta dessa amizade, é que ele causou esse problema. Então, assim, os indicativos, a conformação do crime, ela só se configura se houver esses elementos, se houver o corretor, que no caso seria o Danilo, e também se configura com a pessoa na outra porta, que é o chamariz, que é o atrativo. Então, a situação está devidamente delineada, se trata realmente de um golpe de falso emprego, e o golpe de falso emprego é feito dessa forma. Sem o vereador, sem o chamariz, sem a isca, que a gente chama de isca, é impossível esse golpe se confirmar, porque você não daria seus dados para uma pessoa que você não conhece. Então, fica um pouco difícil acreditar, lógico que o procedimento investigatório é um procedimento preliminar, ele nega todas as acusações, mas nós temos pessoas, nós temos pessoas vítimas que reconhecem o Cícero, como todos os outros envolvidos, reconhecem o seu Raimundo, reconhecem o Anderson, reconhecem o Danilo, e todos eles estavam envolvidos. A gente não pode ser infantil de acreditar, todo mundo nega, né? O senhor Raimundo negou, todo mundo está negando agora, todo mundo está negando. Ah, não, só levei como... Eu não conheço, então não, eu conheço isso aqui, mas eu estava só como motorista, só estava como Uber. Então, assim, é uma história que não bate com o que as vítimas descrevem. É uma situação que... O crime é um crime grave, porque o prejuízo é um prejuízo considerável, dá muita dor de cabeça, é muito melhor, e digo logo, tirando o susto, é muito melhor ser assaltado, porque você assaltado, você leva um celular, uns R$100,00, R$200,00. Nós estamos falando aqui de somas de R$70.000, R$80.000, R$120.000, carros com valores de R$120.000, R$150.000, R$200.000, Então, são valores consideráveis, que essas pessoas tomam prejuízo, os bancos tomam prejuízo, e no final das contas, todo mundo perde, por quê? Por conta disso, os seguros aumentam, por conta disso, as barreiras de restrição são aumentadas pelos bancos, tem aquela velha história do que é bom, da pessoa que é boa, paga pelos ruins. É mais ou menos isso aí. Então, qual o próximo... Infelizmente, né, Kilsson, aí, como disse o delegado, a pessoa ficou sem o emprego, ela perdeu a confiança no amigo, porque se apresentou e deu os dados, confiando aí, possivelmente, nesse vereador, e agora tem uma dívida, né, para pagar, porque tem um empréstimo no nome dela, os dados eram reais. Olha, eu vou lhe dizer, viu, é uma situação muito difícil, e a gente fica se perguntando, delegado, o que vai acontecer com ele. Exatamente. Qual o próximo passo agora? Bom, eles... A gente vai terminar as investigações, eu espero que a gente termine nos 10 dias. Eles aqui vão ser indiciados por fraude eletrônica e associação ou organização criminosa. E justamente porque houve uma diferenciação nas tarefas durante a execução do crime. Cada um fez suas tarefas linhas, né? Então, cada um, a princípio, vai ser organização criminosa, que é um crime grave. E eu vou fazer questão de indiciar cada um deles por cada contrato, porque cada vítima foi uma situação... O inquérito é um só, mas cada vítima é um crime diferente, uma situação diferente, uma data diferente, uma pessoa diferente. É uma história diferente, né? Um valor diferente. Então, somadas essas penas, se forem somadas, acredito que pode acontecer isso, eles podem pegar até mais de 20 anos de cadeia. Olha aí, hein, que situação essas pessoas se envolveram no falso emprego. Isso não é geração de emprego e renda do vereador. É um crime praticado por essa organização criminosa. Parabéns ao delegado Odilo Senna, mas antes da... Eu faço a minha última pergunta, delegado. O senhor acredita que com essa exposição toda, na mídia, mais vítimas podem aparecer a partir de agora, delegado? Eu acredito que sim, né? Tem mais pessoas envolvidas no inquérito, são ouvidas de outras pessoas. E, atrás do contrato, para a gente desvendar quem são os envolvidos, provavelmente é os mesmos. É bom que se diga o seguinte, né? Quando a gente foi na Zara e agora, a gente percebeu a estrutura de bens que o vereador tinha. Ele tem um salário em torno de 3.500 reais líquido e ele tinha muita coisa. Casas boas, sítios, terrenos, vários outros bens, automóveis. É um cidadão que ganha 3.500 reais com a estrutura imobiliária e imobiliária que ele tem. Realmente, não é para qualquer um. Até energia solar ele tinha. Então, assim, é um padrão de vida totalmente desconecto com o valor que ele percebe mensalmente. Incompartível, né? Exatamente. Delegado, muitíssimo obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. A gente deseja boa sorte para essas vítimas. Tomara que elas consigam resolver essa situação, porque vai complicar bastante o orçamento dessas pessoas que já estavam em dificuldade, porque estava desempregada em busca de um emprego. Na esperança, né? E aí foi confiar no vereador, deu nisso, né? Caiu, acabou caindo num golpe, mas tomara que ele pague por isso e as pessoas sejam ressarcidas, né? Por esse engano. A gente queria parabenizar o senhor e a sua equipe e agradecer pela sua participação. Ótimo dia para o senhor delegado. Grande delegado Odilo Senna fez um brilhante trabalho aí à frente e veio fazendo, né? Titular aí da sexta delegacia realmente uma área que precisa realmente combater o crime e ele vem fazendo isso com muita maestria. Parabéns aí, delegado Odilo Senna. Obrigado, Wilson. E, Wilson, vai ver que o vereador